Olha a partida aqui Paulo, como é que é? É saída, continuação, o cara tem que levar 6 bolas, o cara só mata uma bola Para poder encarar essas forças máximas não tem que ser... A partir desse você não pode errar a bola não, senhor Fala a bola Tem que matar tudo, né, pai? E a dele ele tira com a mão, viu? É Só tem que matar a 15 só Ixi, que menino Achei que cair, hein? Achei que cair Chamou para o jogo, já vou Já vai, já vai Já vai, já vai A partida é tão grande que o bairro nem se entoda, eu estou livre, viu? Sabe que é errado, descansa Está branca? Se der branca, já perde É, levanta o papel É, eu sei que... Mas por que nos ar, pai? Por que, polícia? Vai continuar? Quanto você vai? Obrigado.